Então tira a mão do meu celular que eu estou dentro da minha casa Não, você acordou meu filho de dois meses e minha filha de nove anos está chorando Você acordou Não, vocês estão batendo Vocês vão esperar isso aqui a mão de mim Eu estou ali e você vai de folgada Tira a mão de mim Você vai ficar, tira a mão de mim Tira a mão de mim Eu quero chamar de uma doutora, vem ali, ela é doida Só bati sem querer aqui Pega aí minha filha Pega aí Não Pega aí minha filha, paga um neném pra mim Eu quero chamar de advogada ali na porta Eu tenho meu direito Não é seu, eu quero o meu Não quero, eu quero bem minha doutora O que está acontecendo doutora? Eu quero saber porque vocês fizeram isso no meu portão Tá? É cinco horas da manhã Cinco horas da manhã E eu quero saber cadê o mandato, eu quero saber o porquê Tá, mas vocês não podem abrir desse jeito não, vocês é louco Vocês é louco, vocês tinham que entregar o mandato por aí Eu não quero que você não Não justifica o que você fez Não justifica Meu filho tem três anos, minha filha nove anos E prisão preventiva pra Jennifer Nayara Quem que é Jennifer Nayara? Quem que é Jennifer Nayara? Não, vocês bateu na casa errada Vocês é louco? Quem que é Jennifer Nayara? Vai entrar numa rascada grande Pois é, eu quero a identificação de vocês Pode, 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 pode filmar isso aí Vocês estão ficando é doido aí Eu quero a identificação, por favor, doutor Eu quero a identificação, por favor, doutor Não tem falta de profissionais Não, peraí Não, peraí Não, peraí Eu tenho respeito Eu estou com a minha binheta Não, a binheta Não, a binheta Caixa a bola 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 Um caso é um, um caso é dois.